e coloque Vick Vaporub nos pés e o que acontece no dia seguinte vai te surpreender nunca pensei que usaria assim você tem Vick Vaporub em casa já usou ele alguma vez nos pés no vídeo de hoje você vai conhecer os principais usos do Vick Vaporub e ainda eu vou te contar daqui a pouco em uma dica muito especial se você sofre com fungos nas unhas então fica comigo e me conta quantos graus está fazendo agora aí na sua cidade Olá eu sou a Ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo aqui no fazendo em casa o Vick Vaporub é um bálsamo que contém na sua fórmula mentol cânfora e óleo de eucalipto que relaxam os músculos e acalmam os sintomas do resfriado como congestão nasal e tosse ajudando a recuperar mais rápido mas o Vick Vaporub não é usado apenas para combater tosses e resfriados e sim ele é maravilhoso para os nossos pés se você sofre com fungos nas unhas anda muito tem os pés inchados precisa conhecer essa dica com Vick Vaporub para para isso você vai precisar de uma bacia água quente para cobrir os pés e uma colher de sobremesa de Vick Vaporub dissolva o Vick em água quente e então mergulhe os pés você irá experimentar um banho escaldapés relaxante e antifúngico faça isso toda vez que andar muito ou ficar com os pés inchados o efeito é imediato graças a cânfora o eucalipto e o mentol eles têm uma ação relaxante onde você sente imediatamente uma sensação de bem-estar usar o Vick dessa forma nos pés antes de dormir permite respirar bem durante a noite e também combate fungos nas unhas experimente usá-lo você verá uma melhora faça isso por 10 a 15 minutos assim que a água amornar você já pode retirar seus pés você ainda pode usar o Vick Vaporub diretamente nos pés antes de se deitar passe o Vick em seus calcanhares e depois calce uma meia pela manhã lá ve-os com água fria e se você puder passe pedra pome ou mel para esfoliá-los faça isso duas a três vezes por semana e logo verá os resultados reduz as estrias passe o Vick Vaporub sobre as suas estrias e você vai ver que em duas semanas os seus aspectos vão melhorar para os fungos nas unhas assim que o primeiro sinal de fungo aparecer coloque um pouco da pomada na unha afetada todas as noites e em seguida coloque uma meia no dia seguinte lave e corte a unha e você vai ver como ela vai se recuperando aproveita e me ajuda a fazer essa informação tão importante chegar a mais pessoas você pode fazer isso compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares curtindo o vídeo e e se inscrevendo aqui no canal posso contar contigo e aí conta para mim se você já tinha o hábito de usar o Vick dessa forma e que benefício você já teve usando ele se você tem alguma outra dica natural para cuidar da sua saúde compartilha aqui comigo se você chegou até aqui me deixa um emoji de coração nos comentários que eu vou passar para te agradecer aqui na tela vou deixar outros vídeos legais que eu espero que você goste espero você no próximo vídeo um beijo grande e até lá tchau tchau tchau